Música Fala galera aqui é o Vinícius com mais um vídeo pra vocês E bem galera no vídeo de hoje mais um vídeo aqui da série de TKIT com soques cara com soques Oi e ai galera acabei de cair no buraco mas enfim é isso oi Tudo bom com você caiu com a TKIT também cara não pode esquecer Saudades dele A galera da outra mano e Kodoko Kodoko cara cara desculpa cara eu tinha te esquecido lá na tua casa cara Me perdoa cara joinha porque o Kodoko voltou cara muito bem Kodoko tu pega uma cenoura cara Eu vou te deixar a cenoura pra você Muito bem Kodoko você vai ter que ficar sentado aqui lá na sua cara olha só soques Como a sua cara cava cara muito cavadora cara Muito bonito eu apertei shift aqui que dá um medo de cair Olha só olha só Ah meu Deus Não Bom galera então como vocês sabem aqui a gente está aqui na nossa série de TKIT e basicamente hoje a gente vai tentar fazer aqui Ai Kodoko eu peguei sua cenoura eu estou de volta eu vou ficar aqui Kodoko E hoje a gente vai tentar fazer uma uma máquina que faz tipo que faz árvore uma máquina de árvore só que é um bom nome né Uma máquina de árvore Mas antes eu preciso mostrar algumas coisas pra vocês Primeiro de tudo é que a gente a gente fez isso aqui que é uma plantação dessa rubber tree né E depois eu descobri que dá pra fazer uma máquina que faz isso pra você sozinho Então isso aqui não vai ser muito eficiente Eu acho que eu vou destruir isso aqui eu vou deixar aqui não sei Ah porém Ah eu vou destruir isso aqui Só que eu acho que está no pistol vai estar no pistol sem querer eu deixei no pistol pra fazer isso aqui Porque demorou muito Então a gente fica pronto já está no normal já Agora os bichos já podem caçar-nos Ah que mais Eu peguei as hits daquele lugarzinho ali Deixei as árvores ali ó Pode ver que elas estão com os bagulhinhos em cima Ah e também a gente fez essa outra parte aqui na caverna aqui Eu estou jogando muito em offline Então eu sei lá eu queria trazer mais vídeos Sei lá eu não sei se vocês querem bastante vídeo de tech kit Ah aí vai depender de vocês Ah o que que eu fiz aqui Eu fiz essas quatro máquinas aqui Que vocês disseram que era bem importante Que é a fornalha elétrica que é essa aqui né Ah essa aqui que é o macerator Ah essa aqui que é o extractor E essa aqui que é o compressor né Cada uma tem uma utilidade bem importante aqui no mod E eu fiz também essa paradinha aqui em cima Que é o low solar panel né Que é esse painel solar aqui De baixa voltagem né Pra você fazer ele é bem fácil Ah você faz assim ó Você faz um solar panel Que você vai usar isso aqui que é cold dust Que você precisa passar no macerator o carvão O vidro, circuito normal e generator Você vai fazer um Aí eu fiz oito desse aqui E com o oito desse aqui você coloca eles Junto com esse LV transformer Que faz com o cooper E o cooper cable e madeira do lado Que você faz Ah e coloca eles em volta E você faz esse aqui né Aí com ele eu liguei ele numa batch box aqui Que é um negócio que armazena energia E liguei uns cabos aqui Pra ligar nessas Nessas máquinas aqui Aqui tem alguns cold dust Que eu deixei fazendo aqui no macerator Tem até mais aqui A gente vai precisar Bastante cold dust Que eu quero fazer nossa energia aqui De Ah De carvão Então a gente vai precisar de bastante cold dust Sox E E beleza Então O que que a gente vai fazer A gente vai fazer Uma máquina de De arvore Então eu vou ver as coisas que a gente vai precisar construir Eu já volto pra mostrar pra vocês Eu vou tentar cortar menos esse vídeo Que vocês pediram né Então vamos lá E beleza Então eu acabei de ver aqui as coisas Então a gente vai precisar fazer isso aqui ó A gente vai ter que fazer um harvester Um fertilizer E um planter né Esse harvester É bem fácil fazer A gente tudo vai precisar Esse factory machine block A gente precisa de plástico E pedra Isso aqui é fácil fazer Pra fazer o plástico A gente precisa ferver Rubber Eu tenho o rubber aqui Deixa eu ferver o rubber aqui já Pra gente fazer o plástico A gente precisa ferver também Ah Deixa eu tirar esse ferro refinado daqui A gente precisa ferver Olha só Estão funcionando aqui as máquinas Olha só Aqui a gente tem o O nosso O nosso carvão Macerando aqui né Ele demora bastante Pra macerar Se tiver uma forma mais rápida Aqui de macerar Me digam aí nos comentários Que vai ajudar bastante E beleza Então a gente tem que fazer aqui Plástico Pra fazer essa paradinha aqui Que a gente vai usar em tudo Que é esse bagulhinho embaixo ó No fertilizer também E a gente precisa ferver pedra Se eu não me engano só Que eu já tenho algumas pedras Eu tenho duas pedras fervidas aqui Eu vou colocar pedra pra ferver também Porque a gente vai precisar Aqui Eu só acho que a gente não tem brick Eu acho Vai indo lá Pega carvão Nas coisas Eu vou fazendo essas coisas aqui E galera Eu vou começar a mostrar Os crafting Sei lá Porque eu acho que vocês gostam De ver eu fazendo as coisas Me digam aí nos comentários Se vocês querem que eu corte Quer que eu faça E mostre pronto já Me digam aí Que eu preciso saber disso Então deixa eu ver aqui Achei clay aqui fora Tá de boa Pra fazer esse plastic Aqui beleza Não é tão difícil Deixa eu pegar isso aqui já A gente faz assim ó Pega isso aqui Faz um quadradinho E assim E faz quatro desse aqui Beleza Ai meu Deus Tem um creeper aqui cara Ah eu deixei minha luva Lá no nether Porque lá no nether Eu fiz uma fábrica de geotermal Deixa eu mostrar pra vocês Que lá é produção infinita né E eu coloquei um MF É MFS eu acho MF é isso MFS é o mais forte MFSU eu acho que chama Eu não manjo muito do mod Então sei lá Eu tava pensando também Em fazer live stream Jogando isso aqui Eu não sei se vocês querem Eu quero o que vocês digam Aí nos comentários Olha só Aqui tá o nosso gel termal Como vocês viram no último vídeo E eu liguei eles todos A um MFE Olha só Nossa luva tá aqui Parece que ela já carregou aqui E beleza Então eu vou pegar ela Eu peguei Peguei a picareta Deixei aqui Beleza Deixa eu colocar aqui E beleza Então vou deixar ela carregando aqui Aqui fora ali tá os pumps Eu não sei se eles funcionam com Headstone Com engine headstone Eu vou deixar com O de pedra mesmo Que é esse string Sei lá como é que chama E beleza Vamos lá ver se nossas coisas estão prontas já Tem muita coisa que vocês pediram pra fazer Como o chunk loader Essas paradas E é um pouco complicado fazer isso aí Então eu vou Meio que deixar assim E fazendo com o tempo E beleza Então vamos lá Fazer essa Maquinazinha aí Só que você achou o clay? Achei Achei Tem que botar lá pra ferver né Ah beleza Eu acho que tá bom já De rubber Deixa eu Coloca aqui Eu já tirei as coisas Tava carregando a minha mãozinha também Ah beleza Deixa eu tirar essa Aqui A gente tem bastante plástico E precisa ferver a pedra Acho que a pedra Eu já deixei fervendo Por aqui Isso mesmo Aqui ó Olha só Deixei a pedra fervendo aqui Agora a gente vem numa crafting table A gente tem a crafting table Aqui da nossa power Da power switch Beleza E beleza Então a gente vai colocar assim Olha só A gente precisa fazer três Se eu não me engano Disso aqui E a gente precisa fazer três aqui também Olha só Três Essa electric furnace aqui funciona? Será pra Um só já dá três Nossa Oi? Cadê? Eita bugou tudo Cristo Amado Onde eu tô? Travou tudo Um só Já faz três aqui Beleza Então agora a gente precisa fazer primeiro O planter Planter Eu vou escrever errado Planter Planter Que vai ser bem fácil Vaso e pistão Você tem pistão? Eu não Como é que faz? Caraca Tá travadão Pistão 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 Ferro Tá A gente consegue fazer fácil Deixa eu abrir aqui na Ai voltou Acho que tem tudo aqui Beleza Ferro Opa Aqui Me joga umas madeiras Sox Deixa eu ver se Ah não Não tem Pega algumas madeiras pra mim Essas Eu botei lá na electric furnace Lá os clays Me joga algumas madeiras Não sei se foi Eu preciso fazer aquela crafting table Que Deixa eu Deixa eu pegar a madeira Que eu acho que é mais fácil Não tem nos baús aqui Tem no baú aqui Tem aí madeira? Eu tenho 17 generators aqui Meu Deus Eu fiz muitos generators Gastei muita coisa aqui Tem alguns Deixa eu ver aqui Que tem de Eu tinha aqui circuito Eu deixei circuito pronto Deixei esses rings aqui Que a gente vai usar Pra equipar a power switch Meu Deus Tá E beleza Então coloca aqui Coloca o ferro Eu peguei a madeira Eu não peguei a madeira cara Não mas tá aí então Ah beleza Cadê a madeira Eu peguei a beleza Preciso Craftar ela aqui Pronto Aí beleza Três aqui em cima Ferro Agora sim caras Agora sim Aqui E um pistão aqui Beleza Agora precisa só dos vasinhos Você ferveu já Ah não Aqui ó Ferveu Quanto precisava Fazer dois potes Dois vasinhos Então tem oito Que eu vou fazer É seis Faz dois potinhos De vaso De vaso Isso Enquanto isso Deixa eu ver como é que faz O outro que a gente tem que fazer Que é Eu não sei escrever Eu tenho que ver aqui Procurar aqui ó É esse aqui Cadê Esse aqui ó É O Haverster É Um machado de ouro E duas Vaso Tá Um machado de Tá Eu tô Tô com Full inventário aqui Deixa eu pegar aqui Então é assim Deixa eu ver Como é que faz direitinho Aqui Fertilizer Não É esse planter aqui Deixa eu ver Isso aqui A gente tem que colocar Dois vasinhos aqui A Nosso O nosso Não Isso aqui Isso aqui já Não tem O nosso plástico Aqui em cima E a nossa paradinha Aqui do pistão E a gente vai ter o planter Beleza Feito o planter A gente precisa fazer agora O Haverster Haverster Que a gente faz com Com machado de ouro Tá Bem fácil fazer A gente tem ouro Tem Eu tenho ouro aqui já E stick Deixa eu fazer aqui O machado de ouro Então Que a gente vai precisar Stick Aqui Faz aqui Stick Cara eu tô com o inventário lotado Manda aí Manda mais as coisas Que eu vou guardando aqui Eu fiz o machado E a gente vai fazer Duas tesouras Vai Coloca isso aí pra ferver Tesouras Faz assim Beleza Aqui tem um carbono Que eu tava testando Eu testei muita coisa Em off Cara Sério Eu fiz muita coisa Em off Então Tipo Vai ter alguma coisa Que vocês vão estranhar Nossa Por que você não tinha isso No último episódio Agora você tem Porque realmente Eu tô jogando muito isso aqui em off Que eu quero aprender A jogar esse mod E é muito legal Então É que tipo Fica difícil Ficar gravando vários vídeos Assim Porque não é todo o tempo Que tipo Se fosse single player Seria mais fácil Mas só que também tem gravamento Pro canal dele E tudo mais Então acaba Dificultando um pouco Os horários São diferentes Eu fiz aqui O harvester O planter Agora a gente precisa Desse fertilizer Aqui Que é com couro E gasbouro Tá Gasbouro a gente faz Com vidro Tem vidro pronto já Cara eu acho Que tem vidro pronto Viu Vou falar pra você Deixa eu ver Até achar É Você tem isso Vou lá pegar Vidro rapidão E beleza Peguei areia aqui Então deixa eu colocar Pra ferver aqui Essa areia Olha só Eu tenho vidro aqui Acabei de achar Ah você tem vidro Beleza Então vem aqui Na crafting table A gente precisa fazer Então vidro Faz um potinho de vidro Ou você jogou vidro pra mim Ah joguei Vou jogar aqui Tô tipo Iron Man No bagaço Tira esse traco Tá pesado 9 vidros Beleza Dá pra fazer de boa Eu acho que Como é que faz O potinho de vidro Assim Beleza Um baldezinho O potinho de vidro Pega o resto do vidro A gente precisa agora O que mais Que a gente precisa Dois couros Dois couros Os couros a gente não tem Eu acho É A gente vai ter que matar umas vacas Se eu não me engano Será que a gente Será que dá pra fervir O hot in flash Tinha um mod Que a gente ferviu O hot in flash E virava couro Deixa eu ver Sério? Deixa eu tirar essa parada aqui Essa aqui daqui Deixa eu ver Já tirou do peaceful já né Porque daí dá pra Dá pra pegar a vaca aqui Aham Beleza Mata a vaca aí Então vê se ela deu pra couro aí Ai bagaça velho Cadê a vaca? Não tô achando aqui Não tem Tá Vou procurar a vaca então Galera andando aqui Eu achei esse poço de petróleo Aqui tem bastante petróleo Eu vou deixar aqui Marcado petróleo Pra achar E eu vou continuar andando A gente saiu de lá Tá tudo pra lá Eu tô andando reto aqui Pra ver se eu acho Não achei nenhuma vaca até agora Achei umas galinhas Umas ovelhas Mais vaca até agora Nada Então vamos continuar aqui E beleza Parece que eu encontrei aqui a vaca Deixa eu usar aqui Mudar aqui Vamos colocar pro raio gun Aqui a gente atira nela Olha só Dropou aqui já o que a gente precisava Vou até pegar Nossa eu não tenho loot Pra pegar essas coisas cara Meu Deus Deixa eu jogar isso aqui fora Eu me perdi Ah não Calma Aqui mata aquela vaca ali E olha só Deixa eu pegar aqui o couro dela Muito bem Tem mais vacas aqui Olha só Encontramos aqui Os spawn das vacas Então vamos matar esses bichos aqui Olha só Olha só Beleza cara Beleza Matamos aqui bastante vaca Alguma delas deu pro mais couro Só isso aqui Bom Vou voltar lá pra casa rapidinho E a gente já volta galera E beleza galera Cheguei aqui Então Cheguei aqui E o Sox tá morrendo Eu caí De alguma forma E beleza Então aqui a gente já coloca aqui o nosso Cadê Cadê Essa paradinha aqui A gente coloca um no meio Couro do lado Aqui assim ó Couro Couro E plástico em cima A gente faz aqui O nosso Fertilizer E beleza Vamos fazer isso aqui funcionar Agora só Bom Basicamente a gente vai precisar De uma área de 3x3 De Isso aqui ó Olha só Nossa meu Deus cara Eu não tenho loot Pra nada Deixa eu esvaziar aqui o inventário Esvazia Manda lá nos baús Tem dois baús duplo ali na porta Eu vou esvaziar o inventário aqui Bem rápido Beleza Esvazia o inventário aqui E agora vamos lá Fazer as coisas funcionarem Primeiro a gente vai precisar de terra Então deixa eu pegar aqui Bloquinhos de terra Olha só Vai precisar aqui De uns bloquinhos de terra Bem básicos Olha só Beleza Peguei aqui uns bloquinhos de terra Onde você acha um bom lugar? Só que você acha que aqui é um bom lugar Acho que é aí Aqui é tá bom Beleza Vamos colocar aqui então A gente vai fazer assim A gente vai colocar o planter Aqui assim Beleza E vai colocar aqui na frente Um desse aqui Assim A gente vai colocar dois aqui Dois aqui E Opa a gente precisa de mais terra aqui Eu ponho aqui Aqui já era Isso 3x3 aqui galera Feito isso A gente vai colocar O nosso harvester Aqui desse lado aqui ó Opa Coloquei errado Ai meu Deus Pega ele aqui Então é que ele não quebra Ele não buga Não não bugou Boa Não bugou Pode ser o fertilizer também Vou colocar o fertilizer aqui E o nosso harvester Desse outro lado aqui Vamos colocar aqui Olha só Vamos colocar o harvester Aqui assim Beleza Agora A gente precisa Fazer isso aqui funcionar Sox A gente precisa também De um trilho Que chama isso aqui ó Esse Ele chama esse aqui Rubber Iron Goat E redstone Tá vem cá Vamos fazer isso aqui Bem rapidinho aqui Não é tão difícil de fazer E como você vai fazer Pra energizar ali Então vou fazer um painel solar ali Pra levar Aqui Rubber 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 Cadê o rubber Que a gente tinha Tá onde Eu coloquei aonde Acho que tá comigo Será que tá comigo Não sei onde eu guardei Cadê o rubber Aqui 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 o rubber Beleza A gente vai colocar Rubber Se eu não me engano É rubber É rubber isso aqui É Olha só Rubber Ferro E redstone Acho que eu tenho tudo isso aqui Ferro e redstone Tem Beleza Deixa eu pegar aqui A crafting table disso aqui Olha só Rubber Rubber Redstone Redstone E ferro Se eu não me engano Beleza 16 Isso aqui Agora a gente precisa também De um item collector Que é bem fácil de fazer A gente precisa daquele Factory matine Tá Factory matine Eu consigo fazer aqui Já Eu tenho plástico Não tenho pedra Eu tenho pedra no baú Pedra nesse baú não Nesse baú aqui Eu tenho pedra Beleza Factory matine A gente faz assim Beleza Olha só Aqui assim Beleza Factory matine O que mais O coletor Um baú E esse plástico Cheats aqui Que a gente tem Precisa de um baú Deixa eu ver O que tem nesse baú Vou pegar esse baú aqui Beleza Aqui a gente coloca Isso aqui em cima Olha só Isso aqui embaixo E o baú aqui A gente faz o item collector Nossa fez 8 Cara esse mod aqui É muito bom Porque ele dá muita coisa Cara Tipo dá muita coisa Sim Então vai ser bem útil É bom Sox Bora A gente tem que fazer Ah cadê Aqui Beleza Tá aqui o nosso negócio Então a gente tem que colocar Aqui um caminho Aqui agora Pra isso aqui Percorrer Olha só Então a gente vai colocar Assim ó E pra cá Beleza E colocar isso aqui Virado pra Pra cá Pra esse outro aqui Aqui ó Pera aí Não 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 Ô bagagem Calma Só destruir Quebra com a mãozinha aqui Minha mão não tá funcionando Meu Deus Só coloca aqui assim ó Agora isso aqui a gente vai colocar Meu Deus Cara Meu Deus Que dificuldade Agora isso aqui a gente vai colocar Assim ó Olha só Assim ó Eita Ele é como se fosse um trilho A gente coloca aqui assim E aqui no final Ele é como se fosse um trilho Cara Que chique E aqui no final a gente coloca Esse item collector E depois Opa peraí E aqui na frente A gente tem que colocar um baú Cara pega um baú Daqueles de bronze Que a gente tem que pegar Ai tô preso Ai meu Deus Tô sendo sugado Sai daí Sox Não tem como Não tem como Então deixa eu quebrar aqui embaixo Bom sai daí E aqui a gente tem que colocar Aqui Pega um baú de bronze lá Que eu tenho Que eu fiz um monte E beleza Então tudo isso aqui A gente tem que alimentar Com energia agora Eu vou fazer aqui Uns painéis solares E eu já volto Rapidinho Beleza Eu peguei o material aqui Já pra fazer aqui O nosso O nosso negocinho aqui Então Eu preciso pegar aqui também A cold dust Eu vim aqui pegar A cold dust Beleza A gente vai usar bastante Disso aqui também Pra fazer O nosso Nosso painel solar Aqui Eu vou ver se eu consigo Fazer 8 Será que eu consigo Fazer 8 Olha só Vou deixar aqui Aqui Deixa eu ver Como é que faz Solar panel Deixa eu deixar aqui Como exemplo Olha só Aqui 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 Olha só E vidro Eu não sei se a gente Vai ter vidro suficiente Pra fazer 8 Não vai faltar vidro Tá E generator A gente tem aqui Deixa eu ver Deu 5 Tá Deixa eu tirar Essas paradinhas daqui E vou pegar aqui Mais vidro Eu acho que tem mais vidro Em algum baú aqui Eu não sei Não lembro Se tem mais vidro Em baú Cara Não lembro Se eu guardei vidro Pra cá Será que tem vidro Vidro aqui Vidro 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 Nada de vidro Cara Nada de vidro Meu Deus Cadê Cadê o vidro Aqui tem mais vidro Aqui Olha só Acho que vai dar Acho que vai dar Certinho Cara Aqui 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 Olha só A gente vai fazer 2 Nossa 2 Na verdade Dá pra fazer É Colo Dust Aqui 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 Nosso Negócio Eu tô Aqui Ah Eu tô Aqui Isso Aqui Eu peguei Já Copper Cable A gente Precisa fazer Agora Copper 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 Madeira Em volta Tá Bem facinho Fazer Cadê a madeira Tem madeira Aqui Tem madeira Aqui Vamos lá Pegar Copper Copper Galera Me digam aí Se vocês Tão gostando Dessa forma Que eu não sei Porque os outros vídeos Eu cortei tudo Então tipo Sei lá Ficou mais dinâmico Esse aqui A gente vai fazer Menos coisa Porém Copper Você tem Copper Também Cara Eu tenho 2 Coopers Putz Deixa eu ver Como é que faz Copper Ou Você precisa pegar Copper Eu acho que não dá Pra fazer Cara Copper Na verdade É Não dá pra fazer Eu acho que eu tenho Eu acho que tem lá Na query Vamos lá E beleza Achei Copper Aqui já A gente tinha um monte Nesse baú Aqui Eu não tinha visto Ainda E beleza Então a gente vai fazer Aqui o nosso Aquele negocinho Lá Assim 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 E a gente vai Colocar aqui em volta O nosso Aqui a gente vai fazer Esse LV Transformer Com ele a gente vai Rodar Rodiar ele aqui De solar panel Olha só E a gente vai ter Um low voltage Solar Solar panel Agora só Que a gente precisa fazer Cabo de ouro Protegido Pra fazer isso Eu tenho um aqui já Mas a gente vai precisar de mais Aqui eu já tenho Gold Cable Pra fazer ele protegido Deixa eu ver aqui Como é que é Que eu não lembro direito É com o rubber Se eu não me engano Aqui Ah é só colocar Tá bem facinho Fazer isso aqui E slated É isso aqui É só pegar isso aqui Nossa Caraca Rubber A gente faz aqui Assim Aí isso aqui Assim A gente coloca Aqui assim E faz mais Isso aqui Beleza Será que 7 vai dar Eu não sei se 7 vão dar Eu vou colocar agora Então assim Dessa forma aqui Eu tenho que ligar A energia nos 3 Então olha só Eu vou Quebrar isso aqui Eu vou colocar Energia ligando aqui E nesse Passando por baixo Aqui Desse aqui Olha só Aqui Aqui E aqui Você precisa ligar Nesse outro aqui Também E precisa ligar Nesse outro Eu vou precisar De mais cabos Eu vou pegar Faltar quantos cabos Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Esse cabo E eu não É duas vezes Esse mesmo Insulated Não tem esse outro Aqui Dois Ah boa Olha só certinho Meu Deus Tchau Beleza E feito isso A gente precisa ligar Isso aqui No solar panel Aí eu vou colocar O solar panel Aqui pra cima Deixa eu pegar aqui Eu preciso fazer Mais um gold cable Ai Ai meu Deus Cristo Beleza Aqui Ainda bem que Não explode as coisas E tudo mais Nossa senão Cara Destrui tudo E beleza Aqui a gente precisa Fazer Um gold cable Deixa eu pegar Aqui Esse negócio aqui Cabo de ouro Aqui A gente faz 12 Aqui assim Esse insulated E aqui A gente faz Um desse aqui Já Será que não dá Putz cara Precisa de mais Hubber Tem hubber Aí Não Tem esse insulated Gold cable Aqui Serve 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 Ai Cristo Eu acho que Esse aqui Ele junta Ele junta Ele junta Beleza A gente vai Colocar Aqui Aqui E aqui A gente vai Colocar aqui O low solar panel Cadê Tem que tomar cuidado Porque se errar Colocar ele Olha só Opa É melhor Aí Aí beleza Colocamos aqui Então ele vai Colocar energia E vai gerar energia Para todas essas paradas Aqui Primeiro Antes disso Olha só Você pode ver Que já está carregando Energia deles ali Agora a gente vai ter que fazer Os fertilizantes E as coisas dele Então A gente tem que fazer Uma batch box também Bom A gente vai cortar aqui rapidinho E vai fazer essas coisas Bem rápido E por último aqui então Galera A gente vai precisar Então pegar isso aqui A gente vai pegar Isso aqui também A gente vai precisar De string Eu acho que string A gente tem no baú de baixo Que é aquela Última arvorezinha Que planta Que dá string A gente vai precisar De string Olha só Tem bastante aqui Eu vou pegar bastante já E bone mil Se eu não me engano A gente tem alguns bones Guardados no baú Aqui de dentro Esse baú aqui Olha só o cotoco aqui Olha lá cotoco Tudo bom Que você é cara E beleza A gente tem aqui Bone mil Bone aqui A gente vai fazer aqui Nossa vai dar bastante Bone mil isso aqui cara E beleza Então por último aqui A gente vai colocar assim A gente vai fazer Esse fertilizante aqui Bem fácil fazer Deixa eu pegar aqui Stick só Eu não tenho stick Cara Eu vou fazer aqui rapidão Eu tenho aqui Você quer? Já fiz aqui já Fertilizante Vamos fazer agora Esse fertilizante Então vai colocar aqui Isso aqui aqui Isso aqui no canto Aqui Vamos colocar aqui também Bone mil aqui em cima Aqui embaixo A gente coloca Bone mil Aí fiz a batbox aqui String aqui String aqui E a gente faz aqui O nosso Vamos colocar aqui A gente precisa de Ah beleza Já fiz bastante fertilizante aqui Eu vou deixar esses itens aqui Já já eu vim buscar E vou colocar agora O fertilizante Dentro do nosso fertilizer Que é o que vai fazer As árvores crescerem Onde que põe a batbox aqui? A batbox Você vai pôr embaixo Disso aqui Aqui ó Boa Coloca aí embaixo Boa Então a batbox Vai armazenar energia E a energia vai passar Para essas coisas aqui Para essas máquinas aqui Beleza O nosso fertilizer aqui Então a gente vai encher ele Com esse industrial Não sei o que aqui Industrial fertilizer É bem fácil fazer isso aqui Aqui a gente vai colocar As plantinhas Que a gente quer Aquela planta né E beleza Eu vou pegar aqui As nossas seeds aqui E deixa eu ver aqui Vou colocar isso aqui E beleza Olha só Aqui a gente vai Depois a gente pode Automatizar isso aqui Para ficar infinito A gente coloca aqui A nossa seed Olha só Uou Então basicamente Ela vai querer plantar Olha só Jesus Estou preso Cara Isso aqui é muito bom Olha isso aqui Será que ele não vai destruir A máquina Tipo com as folhas? Não não destrói Se eu não me engano Ele planta Aí O nosso Harvester aqui Ele vai quebrar tudo Esse Harvester aqui Ele vai quebrar tudo E Ele não tem energia suficiente Cara Eu não sei se ele está Com energia suficiente Se a gente vai ter que fazer Uma energia um pouco mais forte Para esse Harvester Deixa eu ver Não Para pegar as folhas não Então basicamente Eu vou ver como é que funciona Isso aqui Mas basicamente É isso Ele vai plantar As coisas que Deu parem aqui No chão Isso aqui Basicamente Isso aqui planta As seeds Que a gente colocou aqui Tá vendo? Esse Harvester Seria para ele quebrar Essa paradinha aqui O que é isso aqui? Slud Slud Deixa eu ver Slud 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 O que é isso aqui O que é isso aqui Slud Eu não sei Slud Eu não sei Eu acho que a gente tem que fazer um Um Slud Bom A gente vai ver aqui Pelo menos a gente já fez aqui A máquina Sox E basicamente o vídeo Ele vai ficando por aqui Será que ele não tem energia mais? Será que Ah Sox Eu acho que a batbox Você colocou errado A batbox É para colocar ela assim Para baixo? É virada para baixo Para sair Assim Deixa eu ver Aê Ah não sabia desse buraquinho não Sim Tem que fazer sair desse buraquinho É Parece que ele vai Ele tem que carregar a energia Ficar a energia aqui no máximo Olha só Tem que aumentar tudo no máximo aqui E a energia vai ficar no máximo E ele vai quebrando aqui a nossa Tá funcionando na esteira já Sim É então O item dropa na esteira E cai no baú aqui É a gente A Cid a gente pega e volta para cá Quando ele deu para a Cid E aqui Aí Basicamente é isso É uma máquina até que bem eficiente Olha só Olha só Tá pegando ali a madeira Olha só que legal Pega a madeira ali Muito bom cara Muito bom isso aqui Ó pega até resina Tá no item Pegou a resina A gente fica guardando aqui E a gente tem uma máquina Uma plantação de árvore infinita né O fertilizer Ele vai fertilizar as plantas Para elas nascerem na hora E basicamente é isso Olha só Ele vai quebrando aqui a nossa As árvores né E aí ele vai quebrando tudo E vai dropando aqui os itens que ele pegar A gente pode até colocar aqui ó Para pegar as folhas Olha só Ele vai dropar as folhas ali também Olha só Nossa senhora Mas quando a gente precisar Mas quando a gente não precisa de folha A gente deixa aqui E basicamente é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou meio grande né Sox Mas eu acho que vocês Se vocês assistiram e gostaram aí Desse novo jeito de fazer Deixem o joinha Vai ajudar muito E Sox E Sox Despera-se cara Então deixa aquele seu like Por favor Ele tem pelo vídeo maior Então é isso Um abraço Quem não conhece o canal do Sox Vai lá Tá aí na descrição Só conhecer lá Muito bom Recomendo é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui galera Tchau